É rapaz, se liga, ocupa do Nilton aí ó, a violão ó, pera aí que eu vou dar uma envergada na varita aqui Fernando, eu vou falar pra você, tem hora que nós fala que nós tem lugar ruim pra ir pinar mano, mas mano, olha isso aqui ó, olha isso aqui ó, os dois postes, a viela, olha na onde que os caras colocam o pipa ó, por debaixo do fio, se liga Olha aí ó, hoje eu vim aqui aprender a laçar com os caras O bagulho fio, hoje eu faço o que? Liga pra direita aí, copo O seu, é o cabelo Fio, vou tá de ligar o preto, eu vou tá de ligar o preto, eu vou tá de ligar o preto, eu vou tá de ligar o cabelo, o cabelo não tem mais Dois filhos A gente vai fazer uma violão da pô também, mano Vé, passa a carreira ali ó, já, pelo poste ali, já Por onde? No pés do poste aí Não, coloca por aí mesmo já, bô, tá aí Falar pra vocês, os caras é ninja mesmo pra pôr no alto daqui, porque o bagulho é louco Aí ó, o pipão do Nilton Que tamanho, Nilton? Que tamanho esse pipão aí? 70 70 ó Tá, mãe, 70 aí, família ó Deve ser rápido esse pipa aí longe Do jeito que subiu aqui Subiu igual a fome rata, né Tu viu, cara? É doceira, ó 70 aí, ó Nada, vou passar o de vidro, mano Mas tá bom, massa o cara aí Mas depois vai ficar com o depois, o quê? Tá louco? Não, não vai passar a parte só Mas se mistura aí, ó 70 Misturar vai dar não mesmo, Zé? Olha, pessoal Tá bom, ó Tá aí, gente Tá bom, ó Tá bom, ó Tá bom, ó Deu outro pote ainda não, Zé? Deu dentro do barraco? Não tem, mano É, quase morrendo aí, Zé? Escolar o Xereca? É, na rotatória o Xereca Mano, o cara me espantar, páss É, louco Parece que a viada que ela tava vindo aqui atrás de mim, páss Na minha frente Aí ela foi pra não pegar a contramão, tá ligado? Eu fui subir a contramão atrás dela Falei, não, vou deixar ela Aí nessa, fusão Tinha algum fusão na visão não Mistura, né? Nessa eu vi no pibibibibu Não tô no meu boladão Igual do cabelo Mistura, mistura o preto Misturar, louco Aqui o pote aqui, ó O cara gritou a contramão Nossa Fernando, eu vim aqui empinar com os cara Os cara não deixou eu passar cortante na luvinha não Não vai passar cortante na luvinha aqui, cara Aí, ó Quer mandar aqui também, ó Quer pôr regra aqui também É brincadeira, né? Por baixo, olha aí Por baixo Bora, bora aí, ó Passando o cerol, filho Bora, vai esperar Olha os cara aí, ó Os cara tá milhão já no cerol Bora, 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 ó No alto, ó Falando o dia Passando o cerol lá, ó Os cara tá lá, ó Já vou pra não era eu que tava empinando O cara soltou a carretilha aqui, ó No chão, ó Eu, né? Soltou a carretilha no chão Eu, né? Eu dei na mão dele, ó Ó, ó Quem tava laçando aí, ó Com o meu pipo aí Porque esses bagulho de barulho Mano, não dá certo na minha mão Não dá certo Aí vai o Kelvin fazer o x com o cara Tomou um passadão E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí